Na sexta-feira, a instabilidade ainda segue em grande parte do estado. Vamos dar uma olhadinha como é que está o nosso mapa? Na sexta-feira, teremos mais um dia com chuva em boa parte do Paraná. As áreas de instabilidade seguem sobre o estado e favorecem a formação de nuvens de chuva. Tem previsão de chuva, então, mais intensa na metade sul paranaense, enquanto no noroeste e no norte pioneiro, as pancadas de chuva devem ser rápidas e localizadas. E aí, nessas áreas, esquenta mais. Vamos dar uma olhadinha, então, como ficam as temperaturas em algumas cidades aqui do nosso estado. Londrina, olha só, tem mínima de 20, a máxima chega a 34 graus. Guaíra, mínima 23, máxima 36. E Laranjeiras do Sul, mínima 20, máxima 29 graus amanhã. Em Biturva, tem mínima de 18, máxima 29 graus. Paraíso do Norte, mínima 23, a máxima chega a 37. E aqui na capital, mínima de 14, a máxima deve chegar a 28 graus amanhã. E aí, gente.